. 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 Tá bom, mas a gente faz um tremendo quadro de 5 carros aí Ô Xandão, pra cá e pra frente Pega assim Tá de perto da cinta aí, amor Liberou, liberou Ô, o inscrito de mim tá bom, cara